Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Direito Tributário do Grão OAB. E nós vamos falar agora sobre os tributos que possuem alíquotas progressivas. O que é uma alíquota percentuais? Como regra, alíquotas são percentuais, 1%, 2%, 3%, 4%, que como regra alíquotas são ad valorem pelo valor. Podemos ter até alíquotas específicas com base na unidade medida adotada, o quilo, o litro, o mililitro, a tonelada, mas nós vamos focar agora nas alíquotas em percentuais. Então, a alíquota é um percentual, 1%. E o que é uma alíquota progressiva? É uma alíquota que vai aumentando gradativamente, aos pouquinhos, a depender da sua capacidade econômica. E nós temos sete, hoje, sete tributos com alíquotas progressivas. O primeiro tributo com alíquota progressiva são as contribuições para financiar o regime previdenciário, a previdência do servidor, do servidor federal, estadual, distrital e municipal, seja o servidor nativa, inativa, aposentado ou pensionista, poderá ter alíquotas progressivas desde a Emenda Constitucional 103 de 2019, mais conhecida como Reforma da Previdência, Artigo 149, parágrafo 1º da Constituição, nosso primeiro tributo com alíquota progressiva. Segundo tributo, o imposto de renda. O imposto de renda, ele terá alíquotas progressivas com previsão expressa no 153, parágrafo 2º da Constituição, pelo princípio da capacidade econômica, previsto no 145, parágrafo 1º da Constituição, que fala que sempre que possível, os impostos serão graduados de maneira pessoal e analisando as características individuais do contribuinte, quanto mais dinheiro você ganhar, quanto maior for a sua renda, quanto maior for a sua capacidade econômica, maior será a alíquota do imposto de renda, que é o nosso segundo tributo progressivo. Terceiro, o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Ele ainda não foi criado, mas se criar, pela capacidade econômica, ele também terá que ter alíquotas progressivas. Quanto maior a sua fortuna, quanto maior o seu patrimônio, maior a sua capacidade econômica para contribuir, maior a alíquota de IGF que você vai pagar. Prova! Quarto tributo progressivo, o ITCMD. Imposto de transmissão, causa mortes e doação, que já era progressivo desde junho de 2012, mas a reforma positivou a progressividade do ITCMD, no 155, parágrafo 1º, inciso 6º da Constituição, podendo ter alíquotas progressivas, conforme o quinhão, o legado ou o valor da doação que você irá receber. Próximo tributo progressivo, o ITR. Imposto sobre a propriedade territorial rural com relação ao cumprimento ou não da função social. Quanto maior a função social, menor a alíquota do ITR. Quanto mais improdutiva a sua fazenda for, maior a alíquota do ITR para desestimular a manutenção de fazendas improdutivas. Sexto tributo progressivo, o IPTU. O IPTU, propriedade urbana, ele pode ser progressivo pelo cumprimento ou não da função social, da mesma forma que o ITR. E o IPTU, ele pode ser progressivo pelo valor do imóvel, podendo ainda ter alíquotas diferenciadas pelo uso e pela localização do imóvel, no 156, parágrafo 1º da Constituição. E o último tributo com alíquotas progressivas, reforma tributária, o IPVA. Hoje está expresso no artigo 155, parágrafo 6º, inciso 2º, que o IPVA, ele poderá ter alíquotas diferenciadas pelo valor. Quanto mais caro for o seu carro, quanto maior o valor do seu automóvel, maior a sua capacidade econômica, maior a alíquota do seu IPVA. Então, sete tributos progressivos, contribuições previdenciárias dos servidores, imposto de renda, o IGF, o ITC-MD, ITR, IPTU e o IPVA. Gostou dessa dica? Compartilha com seu colega, se inscreve no canal, ativa o sino e venha fazer parte desse time que mais aprova no exame de ordem.